Música Seja bem-vindo ao canal GVT, eu sou o Jorge Fonseca e nesse mini documentário eu vou mostrar um pouquinho de como é percorrer os Passos de Anchieta. O Beato José de Anchieta veio para o Brasil ainda jovem, ele veio da Espanha e aqui no Brasil ele trabalhou na Companhia de Jesus durante muitos anos em várias partes do litoral brasileiro. Mas aqui no Espírito Santo especificamente existe uma rota de 100 km desde a vila antiga de Herigitiba até Vitória. Hoje a vila de Herigitiba se chama Anchieta e justamente em homenagem ao Beato e foi criado um percurso de caminhada por todo o litoral, caminhando pelas areias das praias e por algumas estradas onde não se pode caminhar pelas areias até chegar Vitória no Espírito Santo. Atualmente esse percurso é feito desde a capital do Espírito Santo, Vitória, até a cidade de Anchieta, onde está a igreja que o Beato Anchieta trabalhou durante esses anos. Nesse mini documentário eu vou mostrar um pouquinho de como é seguir esses Passos de Anchieta e também vou mostrar cada um dos pontos turísticos que estão enumerados na página da própria organização dos Passos. Então vamos comigo conhecer um pouquinho dessa energia dos peregrinos e dos andarilhos junto dos Passos de Anchieta aqui pela costa do Espírito Santo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora os Supergames já chegaram aqui em uma parte onde tem que pegar um ônibus para atravessar para a Vila Velha. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 E essa aqui é a ladeira das sete voltas. Tchau, tchau, tchau. 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 tem a marquinha ali, para poder indicar que o caminho é para lá. Nós vamos em direção ao Morro do Moreno. Aqui na ponte está sendo construída uma passarela de bicicleta, uma ciclovia nas laterais, então essa área aqui parece que já está até feito. E agora 9.757 metros eu já estou aqui no Morro do Moreno. Estou aqui num deck que foi construído, parece que é um espaço novo, muito bonito aqui. Morro do Moreno que é uma das atrações turísticas do caminho, dos passos de Anchieta. Aí aqui, antes da Praia do Ribeiro, tem um dos pontos de apoio, onde o pessoal recebe alguns lanchinhos aí, frutas, e é um dos pontos turísticos aqui de Vila Velha. Aqui é onde tem a rampa para saída dos jetkis e barcos para passear nas ilhas. Então, como a gente está perto da rampa de acesso para o mar, aí aqui tem a guarderia dos jetkis e dos barcos. E uma dica para quem vier ao Espírito Santo, dá uma olhadinha aí na internet, porque aqui, a casa do governador, está tendo visitas guiadas, só que precisa agendar pela internet. A casa agora está aberta e pode ser acessada aí terças e quintas, então dá uma olhada no site para poder fazer essa visita guiada aqui no Parque Cultural. E agora a gente já está aqui na Praia da Costa, na verdade a Pontinha da Sereia, e caminhando em direção à Praia de Itapuã, Praia de Itaparica. Eu vou caminhar agora próximo ao litoral. E está aqui, foi colocado uma forma também de chamar a atenção, porque a ação do tapete de Corpus Christi, ela é uma ação religiosa, mas também é uma ação social aqui na Praia da Costa. E ali na frente continua a confecção do tapete normal, que eu vou mostrar um pouquinho. E agora já estou passando aqui da Praia da Costa, que é um dos pontos aqui. de 12.448 metros de caminhada. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor a Praia da Costa, você pode verificar um vídeo aqui do canal GVT. Aqui vai ter circuito de vôlei de praia do Banco do Brasil. É por isso que já está sendo montada uma grande arena ali atrás. E vamos que vamos, porque ainda tem Praia de Itapuã, Praia de Itaparica, reserva de Jacarenema. E aí sim, vamos chegar na Barra do Juku, hoje ainda. Agora na Praia de Itaparica, que é uma das partes do caminho até a Barra do Juku. Eu estou quase ficando sem bateria, então eu vou gravar, já passamos a Praia de Itapuã, agora eu vou gravar a reserva de Jacarenema. Não sei se vai dar para gravar, mas a gente se vê na Barra do Juku, na ponte da Madalena. E ao chegar aqui na Barra do Juku, os peregrinos já são recebidos com o Congo, depois de atravessar pela Rodovia do Sol, porque a gente está sem a ponte da Madalena. Então aqui é o rio Juku e a saída do rio Juku, a foz do rio Juku, na praia se chama reserva de Jacarenema. E tem essa ponte aqui, que vocês estão vendo que está quebrada, que foi levada há alguns anos pela correnteza do rio e nunca mais foi recuperada. Então está aqui a ponte da Madalena, que está quebrada no momento e não tem como o Passo de Anchieta passar por aqui. Tem alguns barquinhos aqui, mas nunca foi feito um acordo para o pessoal atravessar de barco. Seria legal se tivesse assim, mas ali no meio é uma ilha e da ilha para cá, impossível passar. Daqui da ponte quebrada, da ponte caída, tem um restaurante turístico aqui, muito conhecido, muito visitado aqui no Espírito Santo, que é o restaurante da Barra do Juku. Muita gente vem comer moqueca e esse caminho feio aqui, que não serve para nada, não é um caminho turístico. Ficou só um caminho abandonado aqui e entrada para os barcos de pesca. De volta aqui à Praça da Igreja, que é onde está acontecendo a recepção desse primeiro dia, para quem vem pela rodovia e não pode passar pela reserva de Jacarenema, lamentavelmente. Tem várias vãs aqui, cada um tem uma logística diferente. Essa fila aqui é a fila mais requisitada pela maioria do pessoal que vai chegando, que é a fila da massagem. Aqui também tem as apresentações no centro. Está um monte de gente morta, todo mundo cansadão. Essa aqui ó, a fila da massagem continua. Mas é para quem fez a inscrição, né? Você apresenta seu passaporte e aí você recebe aí alguns bonitos de massagem. Então aqui no centro da pracinha estão tendo algumas apresentações culturais. Já apresentou um pessoal caracterizado de alemão. Já passou Congo, agora já vai passar mais um grupo de música cultural, de tambores. Aqui tem mais um postinho de vendas. Eles trazem o postinho com venda de camisas e outros souvenirs. Aqui ainda tem um pouquinho de frutas e um lanchinho, né? Para quem chegou agora e ainda não se alimentou. Maçã, banana... E aqui as malas. Onde você pode recuperar suas malas. E tem até as quatro da tarde para poder vir buscar as mochilas. Eu tenho uma promessa paga. Essa promessa que eu tenha paga. É a Santa Padroeira. Ela vai me ajudar. Essa promessa que eu tenha paga. É a Santa Padroeira. Ela vai me ajudar. Cadê vocês? Você vai aprender. Me leva ou me leva. E já estamos na manhã do segundo dia. E hoje o percurso sai aqui da Barra do Jucu. Aqui na Barra do Jucu nós estamos a 24.698 metros. Ou seja, 24 quilômetros já. E a partir daqui a caminhada vai até Setiba. Já no município de Guarapari. E hoje também tem a temida reserva. A reserva Paulo Cesar Vinha. Que é um percurso aí de pouco mais de 12 quilômetros. E que é pura natureza. Areia, restinga e mar. Com esse céu azul a caminhada vai ter um pouquinho de calor. E esse aqui é o castelo da Barra. Muita gente para para tirar foto. É o maior ponto turístico da Barra do Jucu atualmente. O sol está a favor. Então a imagem fica bem bonita. Todo mundo quer tirar uma foto aqui. Aí aqui tem o jardim e já tem o mar. Mas eu vou seguir o percurso com o pessoal. Que tem mais umas obras de arte aqui do mesmo artista que fez a casa. E a gente segue para Ponta da Fruta. Quase chegando aqui em Ponta da Fruta. Já essa praia linda. No centrinho de Ponta da Fruta. Que o Jucu já está no bairro né. E aqui tem o bloco da Unidos da Vovó. Que faz uma recepçãozinha também para os caminhantes. E inclusive aqui tem alguns quitutes também para o pessoal comer. Em alguns lugares tem ó. Tem um mescal aqui. Cachorro quente. Bolo. Tem gente que vem caminhar só para poder encontrar com essas delícias aqui que o pessoal prepara. Tem mais fruta aqui também. E tem até um samba próprio do Padre José de Anchieta. Então aqui mais um oásis. E a caminhada continua agora em direção. Já chegando em Ponta da Fruta. E nós vamos encontrar a igrejinha. E segundo informações hoje a igrejinha está... Olha aqui o Parque da Baleia Ponta da Fruta. Segundo informações hoje a igrejinha está fechada. Porque está em obras. A área em volta da igrejinha está em obras. Essa igreja antes era um ponto de pernoite né. Da viagem que eles faziam. Assim como nós estamos fazendo em quatro dias. Eles andavam muito. Mas também tinham seus pernoites. A primeira noite é na Barra do Juku. Mas não sei como era a configuração dessa viagem antes. E um ponto reconhecido de pernoite era essa capelinha aqui na Ponta da Fruta. Então é por lá que a gente vai passar agora. E eu vou mostrar um pouquinho. E além dessa capelinha depois vem a área onde estão a reserva florestal. A praia de Setiba. Que é onde é a próxima noite. Na praia de Setiba. Então o objetivo da caminhada de hoje. De vinte e tantos quilômetros. É Setiba. E antes de chegar na igrejinha aqui. Tem uma parada obrigatória também. Que é a casa do barco aqui. O barquinho, homestay. Aqui tem o Marujo. Oferecendo aqui com o Museu do Peregrino. Eles estão fazendo as assinaturas aqui ó. E colocando no vidro. E assinando também. Parabéns Mariano. Desse Museu do Peregrino. Olha que legal a casa do barco. É mais um ponto turístico aqui de Ponta da Fruta. E lá está a igrejinha. Aqui já no centrinho de Ponta da Fruta. Tem muito policiamento do percurso inteiro. Que é uma região que realmente tem alguns probleminhas aí. Mas durante o passo de Anchieta. Tudo muito seguro. E chegando já aqui do outro lado da praia. Da igrejinha. É uma pena que não dá para subir lá. Mas em breve aqui no Canal GVT. Vai ter vídeo exclusivo. Mostrando essa igrejinha. E essa extensa faixa de areia. Vai agora até Guarapai. Na verdade até Setiba. Onde começam algumas pedras. E vamos que vamos. Agora a gente está já na região da Praia do Lé. Aqui é um recanto dos surfistas. Aqui tem mais um pit stop com algumas frutas. Para quem quiser se abastecer. Apesar de que tem vários lugares de comida. Mas agora é uma área bem grande aí. Bem extensa. Doze quilômetros. Então eu vou correr. Porque correndo eu me garanto. Devejo um ter 리boid. Por favor. Mais um bom trouble. Devejo você mesmo com ela. Quando faço o mais fruto. E sessão com duas minhas de nação. E vou pegar um palco de plantas. Mas você precisa ser limpia. Legenda Adriana Zanotto 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 E essa aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto